meu deus galera olha essa coisa acabou eu e o andré acabam de fazer um amiguinho velho olha acabou bom bom como isso é inesperado a gente arranjar um amigo em dupla o cara tava solo onde é que o cara foi? onde é que o amiguinho foi? oi amiguinho isso não é inesperado dá pra fazer vários ah o amiguinho quer que a gente siga ele vamos seguir ele o cara parece o cara é muito amigo velho olha isso não vai utilizar tá não tenho ah entendi ele quer que eu pule a chincada! a chincada! a chincada! a chincada! não creio! o amiguinho foi morto! não mereceu Ah, isso foi muito engraçado, velho, foi muito engraçado, mano, vai pra frente, tu vai achar uns caras que eu bombardeei, isso foi muito engraçado